E aí galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Vim trazer para vocês aqui mais uma baiazinha que nasceu mais pinta ali, né? Coloquei o comedor aqui, o bebedor ali, ó Tem uma terra aqui, uma areia de construção Tem uma galinhazinha tirando aqui Tirando não, ela vai tirar para a semana, né? Que tal os outros pintos, como é que está aí? Todos bem, né? Vamos lá buscar, que tal o balde? Tirou três galinhas É hoje, né? Eu deitei elas igual E elas tirou, é as que estão lá no pneu Mas infelizmente algumas amassou uns pintos E teve umas tragédiazinhas por aqui, eu já dei uma olhada antes Vamos olhar essa daqui logo Que é que está aqui, né? Eu não vou mais deitar assim, gente Não estou deitando mais, no momento Essa é a branca Eu não vou deixar ela com uns pintos, porque ela é muito desastrada Essa galinha branca, né? Eu vou ajeitar ela, dar uma vitamina a ela Uma ração melhor, porque ela está um pouco feia, sofrida Aqui, nasceu uma aqui Não sei se é sura Esse não é sura, não Vamos ver aqui outro E outro Esse aqui é sura Olha a cor dela Esse é um surazinho Gente, eu quero mostrar para vocês, para vocês verem no vídeo O olho dessa galinha Eu acho o olho dela muito bonito Um olho assim, bem de olho de cobra Está vendo? Aqui tem outro tintinho Vamos ver se é sura, né? Esse também não é sura Aqui eu botei poucos ovos, né? Eu dei sura Aqui eu botei ovos de tupete Não coloquei o que eu estou vendo Não nasceu nenhum de tupete aqui ainda Aqui não é sura esse É quatro, né? Deixa eu ver mais aqui Mais um Tem um polaquinho ali Esse aqui eu vou ver se é sura Também não é sura Ele tem a perninha curta Então eu botei uns ovos da galinha Da galinha naniquinha Eu estou desconfiado que esse aqui é filho da galinha naniquinha Ele está com a perninha muito curta Quando crescer aí eu vou ver, né? Com os pescoços pelados Aqui nasceu Ó, um pescoço pelado É, com certeza não é sura, né? Que eu não tenho nenhum Galinha pescoço pelado de sura É, não é sura não Aqui pode ser filho da naniquinha Eu botei uns ovos azul aqui Vamos ver, né? Vê se tem mais algum aqui Tem mais um polaquinho aqui Aqui, ó, mais um polaco Também não é sura Vamos ver se vai dar nanico É, botei uns ovos dela aqui E botei uns ovos das outras galinhas também Olha o tamanzão desse Esse deu graúdo Esse é um pintão graúdo, graúdo Isso é filho do galo de tupete Ele solta uns pintacinho bem graúdão Mas outro deu Acho que um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Acho que foi só sete até agora que saiu aqui Foi, tem mais uns ovos aqui Pronto, vou deixar aí pra ela Tirar, tem mais um ali Aqui, ó, oito Ó, esse aqui é bonito, gente Olha a cor dele Mais um aqui Esse aqui é muito bonito Tem, não é sura, né? Mas pela cor É uma cor muito bonita Aí, ó Acho que é oito, né? É oito Tem oito aí Era doze ovos Tem três ali Aí, quatro Pra sair ainda Vamos ver se vai sair Eu vou colocar uns ovos Que tem ali Depois eu venho fechar Normal aí Pra não ficar muito Comprido Vamos acompanhando aqui, ó É, o pessoal que gosta muito disso, né? Dos pintinhos É, vou abrir aqui a porta Eu não vou mais deitar assim, gente Não gostei desse sistema É muito complicado E Pra mim, né? Vou fazer as baias Eu não tô deitando Enquanto eu não faço as baias Essa daqui Eu passei os ovos Os pintinhos delas pra ali, né? Eu vou pegar esses ovos E colocar na branca É Que a branca é bem calmazinha Pra tirar Olha aqui Aí eu botei Os que saiu aqui Aqui elas Essa amassou quatro Essa barbuda É a barbuda sura Ela amassou quatro pintinhos Infelizmente E essa daqui amassou um Né? Amassou o que eu digo Amatou, né? Aqui tem dois ovos Pra sair ainda Tá bicando Ó Esse aqui tá bicando, ó E esse aqui também tá bicando Tá vendo, gente? Vamos contar quantos foi que saiu aqui, né? Latinha oito Esse aqui é um sura Nove Esse aqui Tá um pouco molhadinho ainda É... Não é sura Dez Esse aqui é um sura Onze É... Esse não é sura doze Esse aqui É um sura treze Esse não é sura Quatorze Pé de pena Quatorze Esse não é... Esse é um sura Quinze É... Esse é sura dezesseis Esse não é sura dezessete Esse não é sura dezoito Deixa eu ver se tem mais Tem aqui dezoito Esse não é sura dezenove Tem mais Tem mais um polaquinho Esse aqui eu tenho certeza que é filho da... Da naniquinha Porque eu botei só um ovo aqui com ela E saiu polaco Esse é filho da naniquinha Vou marcar ele É um amarelinho E não tem mais, né? Esses ovos depois eu vou levar pra lá Tá tirando aqui Eu vou levar pra galinha Eu vou levar pra galinha branca Ela fica puxando Eu vou botar ele A pescoça pelada vai ficar com os pintinhos É... Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui logo Eu vou levar logo os pintinhos com a galinha Aí eu venho pegar os ovos Tá ok? Vai ser um pouco complicado aqui, mas... Olha lá aí Ela vai querer voltar, né? Ó... Tá um pouco complicado Tô com a mão só, gente Mas eu vou botar aqui com vocês Deixando os pintinhos Eu vou pegar a galinha E vamos pra lá, né? Galinha tá ali na outra mão E vocês vão vendo aí os pintinhos É... No caso eu acho que deu 20, né? Eu contei que foi 20 ou 21 É... Elas amassaram muito pintinho A barbuda amassou 4 Essa amassou 1 Depois eu vou contar quantos outros que tem ainda Pra mim ver quantos... Vai sair Mas tá que eles ainda faltam Tem uns dois bicando lá, né? E é assim que eu faço Pronto, aqui Vai ficar... Ela, né? Essa já tá aqui Eu vou colocar os pintinhos aqui com ela Ela tá comendo ali, ó Essa galinha é muito boa Já deitei... Já... Deitei ela pra cuidar uma vez Mas nunca mais eu tinha botado E... Ela coagou ali Agora eu vou... Eu vou limpar Pra eu continuar com a minha Fez dela Aqui, ó Botando aqui aos poucos Nasceu bastante sura Eu não tô com a genética 100% sura, né? Mas... A gente vai tentando aí Vamos aguardar aqui Ver o que vai dar Olha o tanto aí, ó É muito pintinho, gente Ela se cuida bem O restante que sair daqui pra amanhã Eu vou... E boto nela novamente, né? Que ela... É nova de... De tirar Ela cuida muito bem Bom, coloquei o da branca, né? E o das duas... Lá, pra vocês verem aqui Eu vou ajeitar os ovos que estão lá logo Pra vocês verem Vou colocar na branca Eu vou limpar ali Ó... E eu... Uma pazinha aqui Eu vou tirar Daqui ela... Faz muito tempo que ela... Saiu do ninho, né? Ela sempre faz isso Porque tem ração Não tô sem ração pré Tá faltando lá onde eu compro Mas amanhã eu vou comprar Na raçãozinha pré Ver se eu compro um saco de ração pré Aí tá aí, gente Vamos pra lá pro vídeo Não ficar muito Porque ela tá com sede Porque ela tá... Ela sai do ninho pouco tempo, né? E aí ela vai beber água Mas daqui a pouco ela começa a ajeitar os pintinhos Vou fechar aqui E vou pra lá pra vocês verem Depois eu volto pra ver como é que tá aqui Vou mostrar pra vocês, né? Um videozinho aí de 15 minutos É um pouco trabalhoso pra filmar Mas... Vamos lá Eu vou pegar os ovos Que tá lá Na... Os outros... Os dois ovos que ficou E os ovos da barbuda Que eu vou botar na... Nessa daqui Na branca Porque ela é uma galinha muito boa Pra tirar E pra... Ajeitar os pintinhos Ela não quebra Não amassa Já essas duas aí Eu acredito que... Essa... Essa pescoça pelada É porque ela tirou muito pinto E essa... Barbuda É porque ela é muito pesada, né? Ela é bem pesada Eu não gosto muito de ficar... Os pintinhos tá bicando aqui Eu não vou... Mexer muito neles Pra não matar, né? É... Eu vou levar Esses dois Com calma aqui É... Geralmente eu levo tudo de uma vez, gente Mas como eu tô filmando Aí vai ficar um pouco complicado, né? Mas eles tão bicando Todos os dois, ó Vocês podem ver aí O pintinho fica... Eu vou deixar aqui pra cima Pra não... Ter problema, né? Vou abrir aqui E botar aqui na... Nela, né? Aqui ela vai... Ajeitar Porque ela é muito boa Essa galinha Ela é muito boa Pra tirar Esses ninhos eu não vou mais Fazer assim É... Eu vou buscar os outros lá Deixar aqui aberto Que ela não vai sair daí Eu vou... Ajeitar o local Deitar Vocês vão ver aqui Vai ser aqui, ó Dessa baia Pra sair lá no canto Daquela parede ali Eu vou fazer aqui Uns... Uns 10 a 15 Piquetes Pra eu deitar a galinha, né? Individual Produção de ovo As galinhas Estão botando Estão com gassura Aqui eu vou aumentar Os ninhos agora, né? Essa galinha Tá choca Eu vou tirar ela Pra ela não Me dar trabalho Eu não vou deixar nela, gente Porque... É... Ela... Quebrou uns ovos Amassou Ela não é muito boa Essa aqui tá bicando, ó Tá vendo? Eu vou levar esses três E vou pra buscar os outros dois Ela vai voltar pro mim Vou levar lá Pra filmar assim É luta, né? Mas é um vídeo diferente, né? É como eu faço aqui, ó Três galinhas Eu deito igual Aí eu vou e faço isso Pra vocês verem aí A realidade da... De como eu tô fazendo Vou lutar nela Ela é bem jeitosa Pra cuidar Vou pegar só os outros dois lá Que faltam Mas eu não quero fazer mais assim Porque dá muito trabalho Principalmente essas que... Que eu... Botei aqui, assim, ó Essa galinha Dá muito trabalho Pra ficar... Tirando, né? Eu não sei nem se esses ovos estão tudo Eu sei que tem quatro bicanos Nesses outros eu não sei Eu vou... Depois eu vou dar uma olhada Com mais calma E agora ela... Essa daí eu vou tirar o choco Ela já... Deu uma emagrecida boa Que era o meu objetivo Dessa galinha barbuda Ter chocado Ela era... Ela... Ela emagrecer Que eu percebi Que eu deitei uma galinha Bem gorda E no final de tudo Ela... Olha, essa galinhazinha É bem jeitosazinha Muito boa Essa galinha branca O olho dela eu acho muito bonito Vou dar um... Um tratamento especial A ela separada Pra ela ajeitar essa pena Vai começar a época de muda, né? Pronto, gente Eu vou fechar aqui Aí vou mostrar pra lá Ver se como é que tá a galinha lá Se ela já ajeitou os pintinhos, né? É, depois eu venho fechar aqui Bem fechado Aí vendo como tá dando trabalho pra mim Por isso que eu tô... É, organizando aqui pra mim Fazer essas baia de chocar Vou fazer bem... Bem legal Pra mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer Um tamanho bom Um local pra elas descer Se espojar E não... Não se estressar, né? É, vamos ver aqui, ó Já tá alinhando os pintinhos Ó Ela é muito boa Ela ficou ali, ó No caso aqui tem uns 20 pintinhos, ó Tá vendo, gente? Aí agora O que a branca tirar lá Ela vai tirar daqui Pra de noite Pra amanhã Os tambicando, né? Os outros que... Os outros ovos que saem Aí eu vou e coloco aqui Aí eu falo pra vocês Em algum vídeo aí Quanto saiu Tá ok, gente? Ó, tá alinhando Elas já tão começando a catar Biscar Beliscar, né? Pois é Se vocês gostaram do vídeo Deixem o like aí Se inscrevam Tem muita gente vendo os vídeos E não tá se inscrevendo Obrigadão a todos aí Comentem Até o próximo vídeo E aí E aí E aí